O esporte, ele é muito importante, não só na vida do jovem, mas como de qualquer outra pessoa, porque ele traz vários benefícios para a sua saúde e qualidade de vida. Em primeiro lugar, o fortalecimento do sistema cardiorrespiratório, que é o sistema que vai fazer com que a pessoa fique com todo o seu organismo forte, saudável e também na parte psicológica. Porque quando a pessoa começa a praticar uma atividade física, ela começa a liberar adrenalina, endorfina, que são substâncias que trazem uma sensação de bem-estar. E isso faz com que a pessoa, ela melhore sua qualidade de vida e também que ela organize toda a sua vida. Então, a atividade física regular, constante, ela vai ajudar muito a pessoa nesse sentido, principalmente o jovem. Outra questão importante também do esporte é que ele proporciona a integração, a socialização, onde a pessoa, ela aprende a trabalhar em grupo, né? Ou quando individual, ela consegue melhorar muito a sua vida em relação, em todo o seu sistema de vivência na sociedade. Então, é muito importante que os jovens praticem uma atividade física também, para que eles tenham essa sensação de bem-estar através do esporte e não através de substâncias químicas, drogas, enfim, que dão a mesma sensação. Então, é importante que este vício saudável faça parte integrante da vida do jovem, do adulto, do idoso, da criança, né? Então, nesse sentido, o esporte é fundamental para que a pessoa tome uma iniciativa em sua vida e comece a praticar, porque vai lhe trazer vários benefícios, né?